Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a tag Nunca Mais. Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram algumas sugestões, então eu selecionei praticamente todas pra responder agora. Então, antes de ir pro vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. E Ellen mandou, nunca mais pintar a unha ou nunca mais tirar a cutícula? Eu não tiro a cutícula, então nunca mais tirar a cutícula. Victorine, nunca mais pintar a unha ou nunca mais tomar banho? Nunca mais pintar a unha. Eu gosto da sensação de me sentir limpa. Rafaela Monteiro, nunca mais comer chocolate ou nunca mais usar óculos escuros? Nunca mais comer chocolate. Eu preciso de óculos escuros pra sair bem nas fotos, senão o negócio não fica bom. Se eu te acabe. Concurseira em Floripa, usar batom ou rímel? Rímel. Eu consigo sobreviver sem batom. Carioli, é, underline. Nunca mais usar Instagram ou WhatsApp? Nunca mais usar WhatsApp. Eu não vou precisar ficar me preocupando em ficar online no Instagram. Eu posso tirar meu online e respondo quem eu quiser, se eu quiser. Então, o Instagram tem menos responsabilidade do que no WhatsApp, então eu prefiro ficar sem watts. Nunca mais usar maquiagem ou esmalte? Nunca mais usar esmalte. Eu não consigo sobreviver sem maquiagem. Ainda. Nunca mais ver filme ou série? Nunca mais ver série. Eu tenho preguiça de ficar vendo série, então o filme ali vai ver rápido, já acaba e deu. Nunca mais comer ou nunca mais dormir? Nunca mais dormir. Se eu pudesse, eu nunca mais dormia mesmo, porque eu gosto de ficar acordada, eu gosto de ficar fazendo minhas coisas, eu acho que a gente perde tempo demais dormindo. Estúdio, underline, bela. Nunca mais ir em um show ou nunca mais ir na balada? Nunca mais ir na balada. Eu não sei sobreviver sem shows. Nicolas Abencurti. Nunca mais ver séries ou jogos do Inter? Nunca mais ver série. Eu gosto de comprar meu time. Nunca mais tomar café ou suco ou refri? Eu já não gosto muito de refri, então eu prefiro nunca mais tomar suco ou refri. Fazer a unha ou se maquiar? Me maquiar. Todo mundo colocou fazer a unha. Mas eu prefiro me maquiar do que fazer a unha. Unhas, underline, Luana Silva. Nunca mais ficar sem me mandar esmalte ou nunca mais ir na academia? Eu nunca mandei esmalte pra ela, então eu prefiro nunca mais mandar esmalte pra ela, sei lá, não entendi muito bem essa pergunta. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais rápido, só pra dar uma descontraída aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.